PEDRA AMIGA PEDRA AMIGA Sou a pedra preciosa que no deserto me encontrava Quando o povo de Israel grandes sedes lamentavam Pois é, e tocou em mim muitas águas transbordei Quando o povo murmurava sua sede saciei Sou a pedra preciosa que o mundo não conhece Sou a pedra de tropeço para que de mim se esquecem Mas por isso sou compassivo aos que guardam os mandamentos Quando forem perseguidos eu darei o livramento